eu não tô nem acreditando nisso e se me dissesse não acreditaria não olha o tamanho dessa dessa cobra o carro não passar por cima caramba eu vou te falar a verdade viu medindo assim eu não sei não é que ela deu tamanho da pista e tentar dar jeito para ela passar logo para não vou não deixa ela esse estresse deixa ela passava agora é um cachorro com a varinha que ela vai pegar e aí andou rápido